Esse bandirão está à frente e não vês que não somos como a tua gente Saiu daí filho, seis com uma frota de Panamera Dujo, tu escapou de Vicente E pra saber que eu sou o Stamana Canto o plego, rádico, panda Das o epic, sana Vir na cama, dama Telefone, chama Não atento, é a mama Meu rap é dele, você é buraco, provocando a massa Rá, grana Vou matar lá um We are the bottom of the room, ok? I want you guys to just sit back and relax Ai Gabriel! Ai Gabriel! I for the club, my guys And you gonna see how it's doing, ok? I use the one you can attach it I use the one you can attach it ai o tomo neve deixa ai o tomo te luta vi sér Metê! 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 Olha a armada! 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 Alibê-me, 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 Al Olha o dedo, tira o dedo, meto o dedo Miro o dedo Miro o dedo, tira o dedo Meto com a minha mente, meto com o filho Le mato com o quão, com o quão, com o quão Le mato com o quão, com o quão Le mato com, le mato com, le mato com Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso.